Já até pra aproveitar, né, gente, você que tá vendo esse vídeo no YouTube, esse é o último vídeo que eu verei hoje, tá? Pretendo ver todo o drop das músicas do LoL que foram lançadas, né, nesse final de semana passado, né, já que esse vídeo aqui deve estar saindo, tipo, sábado, domingo, lá, tipo, dia 24, 25. Eu pretendo ver todos os vídeos, tá? E também só um pequeno detalhe, vocês devem estar percebendo que tem, tipo, um somzinho estranho no meu microfone, é porque o acondicionado quebrou, eu tô vivendo a base de um modificador de ar e ele faz muito barulho, então... Ou eu tinha que escolher. Ou eu faço o react com o barulho do modificador me refrescando, ou eu não consigo fazer o react porque eu ia estar pensando no modo de calor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Let's go, povo, para a personagem que, pra mim, ela é perfeita para ser um ponto central. De história, caso a Riot faça uma série no mesmo naipe de Arkane contando a guerra de Ionia contra a Noxus. E sim, estou falando da Dona Riven. Pra mim, se ela for a personagem principal de uma série, caso a Riot queira fazer uma série contando todos os detalhes da guerra de Ionia contra a Noxus, ela é perfeita para ser a protagonista. Justamente porque ela tem conexão com os dois lados e com muitos personagens diferentes. Então, Riot, pelo amor de Deus, me escuta. Let's go para a exilada de Noxus. E teria como co-protagonista Yasuo, o Yasuo ou mesmo o Kain. O Kain também tem conexão com os dois lados e interage com muito personagem na história. O Kain também tem conexão com o Kain. Sentir essa rima vinda, mas foi boa. Previsível, mas boa. Me exilar é a única opção. Desde cedo pensando só em lutar Nunca duvidei de quem estava a proteger Mas ainda é tempo pra eu mudar Eu juro que vão me vingar de vocês Fez uma espada G Do exército de nossos Lutei até o fim Mas hoje já não posso Carregarei em mim O peso desses corpos Resurgindo em mim os destroços Tento livrar minhas mãos sujás de sangue Pedir perdão já não é o bastante Eu já estou cantando Buscando minha redenção aos pecados de antes Radando pelos campos de uma terra mágica A morte segue até quando minha arma eu destruí E a gente vai pra onde agora? Cadê o Yasuo? Morreu em sua explosão Desculpa eu não o protegi Eu me sentia perdida Sem ter pra onde correr Até que avistei a casa Onde eu iria viver Me acolherão como filha O que eu fiz pra merecer O amor de asa e chava Foi quem me fez renascer Mas chegou o momento Hora do julgamento Os soldados então me encontraram A letra tá bem precisa também Tô gostando de ver Passou por maus bocados pra caramba E eu gosto muito dela Eu gosto da reading Eu juro que vão me vingar de vocês Mezime espada X No exército de nossos Usei até o fim Mas hoje já não posso Carregarei em mim O peso desses corpos Resurgindo em mim O destroço Sento livrar minhas mãos sujadas de sangue Pedir perdão já não é o bastante Sem merecer ainda sigo adiante Buscando minha redenção Aos pecados de antes O que pesa mais, Riven? Sua espada Ou o seu passado? O passado com certeza Tudo que foi quebrado Pode ser reforjado Vem aqui matar a assassina do meu mestre Eu o matei Ele morreu por culpa minha Quando eu pedi que ele destruísse a minha espada Eu me arrependo tanto Então, Riven Levante-se E enfrente o seu passado De uma vez por todas Cara Só tô lembrando Da luta Do Yasuo contra o Yune No Renate King Que eu fiquei muito Surpreso Eu não tava preparado pra aquilo Sendo livrar minhas mãos sujadas de sangue Perdi pegão já não é o bastante Sem merecer ainda sigo adiante Buscando minha redenção Aos pecados de antes Yasuo contra o Yune Tipo um espírito do Yune Lá no Renate King Não era realmente o Yune Mas era um espírito Que tipo usava a forma do Yune Me pegou muito de guarda baixa Eu fui surpreendido Demais Dá uma moralzinha A Gil tem música do MF também A gente pode pegar depois Vamos dar prioridade pro Vamos dar prioridade pra esse drop Porque teoricamente Vai Vai Bombar Obviamente E aí quando terminar esse drop A gente vai pegando as outras músicas Cara Pelo menos nessas duas primeiras músicas Que a gente viu Eu já fiquei feliz Que a letra das duas músicas Tá bem precisa Resumiu bastante O que Esses personagens passaram O Amumu e a Riven São dois personagens Que eu gostei muito De ver a lore deles No final das contas Curti muito a Riven O Amumu ele é depressivo demais pra mim Mas tipo Bateu aquela sensaçãozinha de dó Sabe De pena Por tudo que ele tem Por tudo que ele passou Mas Sei lá cara Começamos bem Foi Foi um bom ponto de partida A gente tem mais 16 músicas Né Daqui até o final Desse drop Tem muita Coisa pra eu ver Mas Tomara que eu me divirta Tomara que eu ache interessante E É o seguinte Você que tá vendo esse vídeo no YouTube Ah não Não Pera aí Pera aí Antes de mais nada Eu só quero fazer essa pergunta Pra você que tá vendo esse vídeo no YouTube Vocês concordam comigo Que a Riven é a perfeita Pra ser a protagonista Caso rola em uma série Que mostra essa guerra De unha contra o Noxus Ou vocês conseguem pensar Em algum personagem melhor Eu e o pessoal do chat Aqui na live Nesses projetos Da lore do loco Que a gente faz A gente já conversou sobre isso Já tem um tempinho Mas eu quero saber a opinião De vocês que tão vendo O vídeo no YouTube Vocês conseguem pensar Algum protagonista melhor Do que a Riven Pra ser tipo O ponto principal Porque tipo A Riven passa por tudo Ela cresce Ela nasce em Noxus Ela foi guiada Ela foi ensinada A todas as diretrizes As doutrinas Da forma como a sociedade noxiana Funciona Tá ligado Você consegue ver esse lado Você consegue ver a forma Como as crianças são educadas Como elas são manipuladas Pra acreditarem Na glória No poder De Noxus Na expansão De Noxus Tem a guerra Obviamente Ela vê que a guerra No final das contas Não é tão boa assim Depois tem O isolamento Não isolamento O exílio Dela Que ela se auto-exila Em Ionia Ela conhece Ionia Conhece o país E você consegue também Ao mesmo tempo Ver o lado De Ionia Nessa situação E o outro personagem Que eu consigo pensar também Pra ser tipo Um co-protagonista Seria O Yasuo Ou mesmo o Kain Porque o Kain também Acaba indo pro lado de Noxus Não indo pro lado de Noxus Mas ele Viaja pra Noxus Por conta do Da Da foice e tal Da arma dele Tem outros fatores Que tipo Ligam ele A vários outros personagens Que são importantes Em Ionia Da mesma forma Que a Riven Tem uma ligação Direta Também com vários Personagens de Noxus E dá pra fazer A conexão Já que o Singit Também veio de Zaun E aí Pode fazer A conexão de Arken Com essa outra história E por aí vai Consigo imaginar Uma série de curtas Da Yumi Da mesma Naip Que Groot Bem pensado Bem pensado Bem preciso Eu curti essa ideia Eu assistiria Eu assistiria Tá Mas enfim Pô Você que tá vendo Esse vídeo no YouTube Quero saber a opinião de vocês Obrigado pela sua companhia Até a próxima gente E eu fui Tchau, tchau Tchau Tchau